O saber direito desta semana é sobre direito ambiental, como esse direito foi jurídico, de que forma a Constituição Federal trata o meio ambiente, os principais aspectos da política nacional de meio ambiente e ainda o papel das empresas privadas na preservação da natureza. As aulas são com o professor de Direito Ambiental, Pérens Cipré Lempur. Olá, estamos de volta com o programa Saber Direito, em mais uma aula onde conversaremos sobre questões de direito ambiental, sobre a legislação brasileira, sobre as conferências internacionais, sobre os princípios do direito ambiental, sejam eles estabelecidos em conferências ou na legislação brasileira. Ao longo do curso, eu falei da história do direito ambiental, eu falei dos princípios do direito ambiental, eu falei dos grandes marcos regulatórios que ocorreram ao longo da história recente do planeta, do mundo, do sucesso e do fracasso das civilizações que lidaram com questões ambientais ao longo das suas histórias. No Brasil, olhamos, analisamos a Lei 6938, analisamos a Constituição Federal, analisamos todos os princípios a ela relacionados e hoje eu vou falar, mais propriamente, da Política Nacional de Meio Ambiente, da Lei de 1981, da Lei 6938, que talvez seja um dos maiores exemplos legislativos que tivemos ao longo da história do direito ambiental brasileiro, que diria eu mais, que talvez tenha servido de superdâneo para a própria Constituição Federal, quem seu artigo 225 colocou, trouxe, erigiu a um patamar constitucional toda essa proteção. Temos, como eu analisei ao longo das aulas, tudo o que precisamos em termos ambientais estabelecidos na nossa Carta Magna. O artigo 225, o seu caput, como eu chamo de regra matriz, os instrumentos de garantia no seu artigo primeiro, no seu parágrafo primeiro, os demais parágrafos que tratam de disposições especiais, como estudo de impacto ambiental, a responsabilização, os demais princípios, como o da responsabilidade, do limite, o princípio democrático, aquele princípio em que a participação popular se torna indispensável para que tenhamos um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, necessário para as presentes e futuras gerações. Falei do desenvolvimento sustentável, falei da sociedade de risco, um conceito este técnico, um conceito este teórico, mas que serve no dia a dia, quando nós analisamos as formas de interação, as formas de compatibilização de princípios como o da atividade privada, que também está na Constituição, no artigo 170, com a preservação do meio ambiente. Tudo isso foi visto ao longo das aulas, que antecederam essa. Hoje falaremos propriamente da política nacional de meio ambiente, do sistema nacional de meio ambiente, dos seus órgãos, dos seus instrumentos, das entidades que fazem parte desse sistema chamado CISNAMA, e que é objeto de discussões mais acaloradas, tanto aqueles que trabalham com direito ambiental, quanto aqueles que estudam com direito ambiental, e mais ainda, aqueles que se direcionam a concursos públicos e que buscam respostas precisas sobre matéria de direito ambiental no Brasil. Eu falei das histórias, eu falei dos princípios, eu falei da divisão do direito ambiental, problemas, na verdade, que a doutrina, ao final do dia, as conjuga com discussões teóricas, com discussões doutrinárias, mas que no fim do dia, o que eu busquei trazer para vocês foi as decisões mais importantes dos tribunais superiores. O que diz o Supremo Tribunal Federal, o que dizem os ministros do Superior Tribunal de Justiça, como eles decidem, tudo isso eu tentei trazer para que nós tenhamos um curso teórico, mas colocado em prática, porque disse em aulas anteriores, eu sou um teórico, adoro teorias, principalmente aquelas teorias que estão colocadas em prática. É interessante ver como o direito ambiental ganhou corpo nos últimos anos, nas últimas décadas. Quando eu me formei, o direito ambiental era necessário. Hoje o direito ambiental é indispensável. Muitos e muitos acordos, compromissos, tratados, resolvem, tratam o direito ambiental e ele é um deal breaker. Ele é, na verdade, a ponta, o nó górdio que resolve ou não resolve, que leva adiante ou não leva adiante um tratado, um acordo, uma disputa comercial, uma aquisição, uma compra e venda. Por quê? Em razão do passivo ambiental. Passivo ambiental este que pode não dar em sejo a realização de contratos, a realização de compras, a realização de operações entre empresas. Porque as multas são altas, as recuperações são difíceis, a reparação do dano é necessária, é obrigatória, é uma obrigação legal e tudo isso deve ser visto pelos operadores do direito. Sejam eles magistrados, sejam eles promotores, procuradores da república e advogados, públicos ou privados. Hoje em dia a especialização em direito ambiental é impressionante. Nós temos quadros técnicos dentro dos órgãos que aplicam a política nacional do meio ambiente, eu vou falar dela, os órgãos setoriais, os órgãos de execução, os órgãos deliberativos, os órgãos locais, todos eles têm técnicos, eu falei disso em outro programa, respondendo a uma pergunta de um aluno, sobre o preparo, sobre quão tecnicamente capacitados estariam os órgãos ambientais. Muito. Temos servidores públicos com mestrado, com doutorado, com especializações, com pós-doutorado, temos técnicos hoje no Brasil capazes de, aliás, hábeis a poder dizer que nós temos hoje no Brasil, não só a legislação ambiental, uma das mais complexas do mundo, mas nós temos um corpo de profissionais, um corpo técnico dos mais avançados. Falta caminhar bastante, ainda temos muito a andar para chegarmos a países mais desenvolvidos, com mais recursos. Eu lembro de casos em que prefeituras, em que municípios, secretarias municipais de meio ambiente, têm códigos muito elaborados de meio ambiente, mas eles não têm equipamentos para colocá-los em prática. Eles tratam de poluição sonora, por exemplo, mas não há recursos para a compra de decibelímetros, mas não há recursos para a compra de veículos para fiscalização. Então, isso ainda são algumas, essas são algumas pendências que os órgãos ambientais encontram no Brasil. De resto, a nossa legislação é quarta, é rica, é complexa, não só na Constituição. Eu me reporto a inúmeros casos em que a Constituição Federal, no artigo 225 e parágrafos que o sucedem, tratam do direito ambiental de uma maneira muito, mas muito exaustiva. Agora, da Constituição, evidentemente, há transposição para as normas infraconstitucionais, as leis ordinárias, as leis complementares, depois disso, infralegais, resoluções, portarias, instruções normativas, todas elas tratam do arcabouço jurídico, do arcabouço legal, que é o direito ambiental brasileiro, ou que compõe o direito ambiental brasileiro. Quanto a isso, telespectadores e operadores e estudantes de direito, eu posso dizer que o direito ambiental, sem sombra de dúvida, é um dos ramos já autônomo há muitos anos, mas dos mais belos a serem estudados hoje, dos mais importantes a serem trabalhados hoje, e aqueles que se interessarem em seguir a carreira e se especializar, eu não tenho dúvida alguma que para os próximos anos, para as próximas gerações, assim como biotecnologia, biossegurança, life science, artigos e assuntos ligados a essas matérias que tangenciam o direito ambiental, teremos muito campo, muito espaço de trabalho. Alguns professores se lançaram a essa empreitada há muitos anos, eu já os mencionei em lançamentos de livros que tivemos e outras oportunidades aqui na TV Justiça, trabalham em direito ambiental, são os nossos gurus, nós somos direito, digamos que uma geração intermediária, mas com rumo ao futuro, e eu hoje vou falar da lei 6938 com mais afinco, falarei de toda a criação do SISNAMA, de como ele se estrutura, das leis complementares, das leis ordinárias, e principalmente da 6938 e dos princípios que acompanham. O que é essa Política Nacional do Meio Ambiente? Como ela foi criada? Para que ela serve? Eu me permito a leitura do artigo 2º da Lei 6938. O que diz? O que é a Política Nacional do Meio Ambiente? Ela tem por objetivo, eu diria, três verbos. Preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico. E tem como princípios ação governamental, racionalização do uso do solo, fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas e incentivo às pesquisas, recuperar áreas degradadas, proteger áreas ameaçadas e também educação ambiental. Então, o que quer dizer todos esses incisos que eu li da Lei 6938? Enfim, todos esses princípios que são objetivos gerais da Política Nacional do Meio Ambiente, como vocês se recordam, já foram elencados, nós já falamos deles, quando eu tratei da Conferência de Estocolmo, quando eu falei do Clube de Roma e quando eu falei também dos princípios que acompanham a legislação ambiental brasileira. Então, isso que eu li são os objetivos gerais da Política Nacional do Meio Ambiente. Existem outros específicos que são mais direcionados a algumas atividades práticas, também previstos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que como, entre outras coisas, cria o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que dá competência ou define uma competência dos órgãos, que serão os executores, que serão os conselhos deliberativo, consultivo, conselhos de governo, que tratam, na verdade, de toda a estrutura que vai gerenciar o que nós chamamos de Política Nacional do Meio Ambiente e, consequentemente, estabelecem e criam esse Sistema Nacional do Meio Ambiente. O que é isso? Dias mais à frente, o artigo 6º da Lei 6938, o que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que são todos aqueles órgãos e atividades da União, Estados, Distrito Federal, territórios e Municípios, bem como fundações distribuídas pelo Poder Público, que são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Estes constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, assim estruturado. E aí eu passo à estrutura do SISNAMA, que é, na verdade, todo um sistema, eu diria, dos mais complexos e interessantes que nós temos na legislação brasileira, para estruturar a proteção ambiental, o fazimento de normas, a confecção de todo o arcabouço legal, legislativo, que vai cuidar do meio ambiente. Não só cuidar, eu falei dos três verbos, dos três objetivos principais da Política Nacional do Meio Ambiente. Preservar, recuperar e compensar. Esses órgãos são o seguinte, o órgão superior, que é o Conselho de Governo, que vai dar apoio, que vai dar sustentação a todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, é um órgão importante, porém não menos importante, mas não é atuante como é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que é o órgão consultivo, deliberativo e editor das famosas resoluções do CONAMA, resoluções essas que tratam, entre outras coisas, de todos os aspectos, todos, que dizem respeito a estudo de impacto ambiental, limites de emissões de poluição, ou melhor, de emissões de gases ou de resíduos, que tratam de toda a sistemática dos atos administrativos condizentes com o meio ambiente. Então, o CONAMA, ele é um órgão consultivo, ele é um órgão deliberativo, ele responde, na verdade, como um apoio, como eu disse, legislativo, aos demais integrantes do SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Eu tenho um órgão central, na verdade, a lei tem um órgão central, que é a Secretaria Especial de Meio Ambiente, vinculada à Presidência da República, e depois eu tenho os órgãos executores. Os órgãos executores, e aí eu entraria numa polêmica muito recente no direito brasileiro, o órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente, que está dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, é o IBAMA. É a autarquia, que eu falarei mais adiante, federal, que toma conta das questões ambientais, que é o órgão fiscalizador, equiparável à EPA, à Agência Ambiental Americana. O IBAMA é o órgão fiscalizador. E o ICMBio, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Alguns autores, mais recentemente, eles trazem o ICMBio como integrante do SISNAMA, somente, muito embora ele tenha sido criado há mais tempo, quando uma lei de 2013 incluiu o ICMBio como órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente. Entendem esses autores que o Instituto Chico Mendes, até 2013, não poderia fiscalizar. Não cabe a mim me estender a falar do Instituto Chico Mendes, mas ele é, na verdade, ele é uma autarquia, foi criado para cuidar das unidades de conservação, dos espaços especialmente protegidos, que eu falei ontem, contratei, que eu falei na aula anterior, sobre o que está na Constituição Federal. O Instituto Chico Mendes, ele veio para dentro da lei, da Política Nacional de Meio Ambiente, através de uma legislação de 2013. Até então, alguns autores entendem que o Chico Mendes não tinha autoridade e tem competência para fiscalizar e autuar as unidades de conservação das quais ele deve ser responsável por tomar conta. Isso ainda deve ser decidido pelo Poder Judiciário. São questões ainda bem polêmicas que nós encontramos, como eu disse, a atividade da advocacia da qual eu faço parte, ainda não tem uma solidez, ainda não tem uma definição muito clara sobre qual o papel do Instituto Chico Mendes antes de 2013. Muito embora nós tenhamos nos deparado com bastante frequência com autuações, com infrações localizadas e autuadas pelo Instituto Chico Mendes, quando em tese nós entendemos que deveria ser dos seus órgãos ambientais setoriais, dos seus órgãos ambientais locais ou regionais. E aí eu vou a ele. O que são os órgãos setoriais dentro da Política Nacional de Meio Ambiente? São outros órgãos que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente e que, como ministérios, como agências, como autarquias, que não fazem parte propriamente do lidar com questões ambientais. Junto deles, eu tenho órgãos regionais, que são as agências ambientais estaduais. Em razão do Pacto Federativo, eu tenho um órgão federal, que é o IBAMA, para cuidar do meio ambiente. Eu tenho as agências estaduais ambientais, que são, a exemplo de São Paulo, a CETESB, a exemplo do Rio, o INEA, a exemplo de Brasília, o IBRA. Eu tenho agências estaduais que compõem o CISNAMA e dentro da competência comum, dada pela Constituição Federal, e eu vou falar um pouco até mesmo da Lei Complementar 140, que foi uma muito aplaudida, recente legislação que veio à tona, em 2011, para tratar dos conflitos de competência, como eu disse, fossem eles positivos ou negativos. Dois órgãos atuando em conflito ou dois órgãos que não atuam e negativamente deveriam atuar. Os órgãos locais, que são as agências ambientais municipais de meio ambiente, então nós temos muitas vezes secretarias municipais, Secretaria Especial do Verde, Secretaria do Meio Ambiente, estes são os órgãos locais, são os atores do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é muito importante, eu vou falar até o final do curso do Sistema e dos seus órgãos e das suas competências e dos seus conflitos e dos muitos casos com as quais eu me deparo no meu dia a dia, os judiciários se deparam no seu dia a dia. As agências ambientais como um todo encontram conflitos com uma frequência muito grande, porque até então, até a edição da Lei Complementar 140, nós podemos dividir a história das competências ambientais em antes e depois da Lei Complementar 140, que veio regulamentar o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, que não deixava claro, que não especificava de maneira minudente, é evidente que assim não estaria porque é a Constituição, mas isso veio a acontecer com a Lei Complementar 140. Ela traz no seu artigo 7, 8 e 9, eu vou passar rapidamente por eles, ela trazia, ou melhor, ela traz as competências específicas da União, dos Estados e dos municípios no que diz respeito à fiscalização ambiental. Quem pode autuar? Quem pode multar? Quem é responsável pelas políticas públicas e quem é responsável pela fiscalização? Eu acho que sobre esse tema, envolvendo política nacional do meio ambiente, envolvendo o SISNAMA, envolvendo todo esse plexo, esse complexo, acabou-se o legislativo, eu tenho uma pergunta que me espera na televisão. Vamos a ela. Gostaria de saber qual é a importância de se ter estruturado uma política nacional do meio ambiente. Muito boa pergunta, Andressa. A importância de termos estruturada uma política nacional de meio ambiente. Como eu venho dizendo ao longo das últimas aulas e ao longo do começo dessa aula, termos isso estruturado, evita que os órgãos ambientais conflitem, evita que os órgãos ambientais se sobreponham, evita que os órgãos ambientais atuem de forma descoordenada e de forma atabalhoada, impedindo que o desenvolvimento sustentável, ou o desenvolvimento, o progresso, o fazimento de novos empreendimentos, a tomada de decisões, sejam conflitantes. Por quê? Se eu tenho uma atividade, se eu tenho um empreendimento cujo impacto é local, ou que ele seja regional, este impacto, ele deve ser fiscalizado, licenciado, autuado por ventura, acaso haja alguma infração, pelo órgão competente dentro da política nacional de meio ambiente. Imagine você se houvesse uma estruturação em outros segmentos do direito, do direito civil, no direito processual. É uma questão muito simples, eu posso fazer essa analogia, na verdade, usando uma metáfora bem simples. O sistema nacional de meio ambiente estruturado, a política nacional de meio ambiente estruturada tal qual está, ele equivale a dizer que nós temos um código de processo, de processo civil, que mostra onde deve ser proposta uma ação, quem deve julgar em primeiro grau, quem julgará em segundo grau, em grau de recurso, qual o tribunal superior que decidirá, a quem competirá depois de uma ação recisória ou antes até um recurso especial extraordinário. Então, essa estruturação da política nacional de meio ambiente, ela é equivalente, evidentemente em termos metafóricos, ao código de processo civil, ao rito processual que nós temos dentro do direito processual. Os órgãos ambientais, eles sabem onde devem atuar, quando devem atuar e até onde podem atuar. É evidente que a competência material para fiscalizar degradações ou infrações ambientais compete a todos, mas os limites dessa atuação, eles estão definidos dentro dessas leis, não somente na política nacional de meio ambiente, não somente na lei 6938, como eu disse, a lei complementar 140, ela assim também o faz de maneira bem específica. É interessante, mas as próprias resoluções do CONAMA, que é o órgão consultivo e deliberativo do SIDAMA, ele traz alguns empreendimentos que são de maior potencial de degradação ou de maior impacto e eles dizem, estes serão da União, estes são sujeitos ao estudo de impacto ambiental, outros, por sua vez, são sujeitos a um relatório ambiental simplificado, que é um estudo de impacto ambiental menor e que não há, dadas as proporções do impacto, ou seja, dadas as proporções daqueles efeitos, daquelas externalidades negativas que o meio ambiente sofrerá em razão desse empreendimento, quem deve atuar e de que maneira? Então, muitas vezes nós temos até dispensa do licenciamento. Quem pode fazer isso? Quais são os órgãos? Qual é o limite dessa dispensa? E quais são as atividades, evidentemente, que são sujeitas a esse licenciamento ou essa fiscalização? Eu falei durante muito tempo em aulas anteriores sobre os princípios que estavam na Constituição e, notem, estão todos na Política Nacional de Meio Ambiente. O princípio da responsabilidade será responsabilizada a pessoa física ou jurídica na medida de sua culpabilidade. A lei dos crimes ambientais trata disso. Trata disso com agravantes, com atenuantes. Eu falei do Código Tributário Nacional, no ativo 78, e o poder de polícia, ou seja, é o poder que o Estado tem de fiscalizar as atividades da iniciativa privada ou mesmo dele, da iniciativa pública, quando praticando atos de caráter privado e que ele tem de ser regulado. Isso é o princípio do limite. Isso é o princípio que permite ao Estado fiscalizar as atividades, como eu disse, sejam públicas, sejam privadas, no momento em que essas atividades podem trazer, não diria problemas, mas impactos. Eu não gosto de usar a palavra danos ambientais. Danos ambientais são aqueles que causam uma irreversibilidade despropositada ou, então, não necessariamente querida, desejada, dolosa. Os impactos ambientais, para mim, são os melhores termos, o impacto ambiental. É o melhor termo para definir ou para tratar do direito ambiental e das consequências de empreendimentos. Porque os impactos são positivos ou negativos. Há um sopesamento, há uma mensuração. Quais os benefícios adivindos, como eu disse, de uma duplicação de uma rodovia? Quais os malefícios adivindos dessa duplicação? Quais os benefícios da construção de uma hidrelétrica? E quais os malefícios? Eu sou pesando isso, permito ao legislador, eu permito ao administrador que decida, num juízo de conveniência e oportunidade, quais são as melhores decisões a serem tomadas pensando no interesse público. É isso que é a República, é isso que permite ao administrador tomar decisões com base na conveniência, com base na oportunidade, com base no que é melhor para o administrado e para a sociedade. Tanto é que ele é um administrador público. Então, tudo isso, essas definições de competência, essa estruturação, Andressa, que você me perguntou, a importância de se ter uma política nacional é que ela baliza. Ela dá o guia, ela dá os limites para que os órgãos ambientais atuem, para que os órgãos ambientais possam fiscalizar, possam atuar, possam, inclusive, como eu disse, autuar os agentes que agem em desacordo com as políticas ambientais brasileiras. Digo eu, políticas essas municipais e estaduais ou federais. Evidentemente, sempre obedecendo o critério de hierarquia. Dentro da estrutura da política nacional de meio ambiente, eu tenho um órgão executor, que é o IBAMA. O IBAMA é a autarquia federal, criado pela Lei 7735, de 89, que veio, na verdade, que veio à tona, depois da junção de outras secretarias já existentes, e que hoje é um órgão ambiental de muita respeitabilidade, como eu disse, com relação à capacitação técnica de seus membros, e que fiscaliza, e que tem condições de fiscalizar grandes obras e grandes empreendimentos, dependendo até do impacto, dependendo até da dominalidade e do potencial de impacto ambiental que esses órgãos terão. Eu tenho a lei que fala do IBAMA, a Lei 7735, de 89, e ela diz o seguinte, ficam extintas a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, a SUDEP, e é criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com as seguintes finalidades, e aí eu me permito ler rapidamente algumas, exercer o poder de polícia ambiental, executar ações de políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, executar as ações supletivas de competência da União, em conformidade com a legislação vigente, e ao IBAMA, será administrado por um presidente, cinco diretores, e aí vem toda uma estrutura. Estrutura esta, que veio disposta de maneira muito clara, ano passado, em 2017, com o decreto 8973, que trouxe, novamente, uma reestruturação para a Agência Ambiental Federal, dizendo que o IBAMA seria, seria o IBAMA é a Agência Ambiental Federal, deu uma, reestruturado no organograma do IBAMA, e ela é, sem dúvida alguma, a agência ambiental mais importante do Brasil. O IBAMA é o órgão de fiscalização, eu diria, o órgão mais visado, o órgão mais atuante. Nós temos, claro, secretarias, órgãos ambientais, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, dentro do sistema, como secretarias estaduais, eu falo porque trabalho muito com a Agência Ambiental Estadual em São Paulo, com a CETESB, mas o IBAMA, sem dúvida alguma, é a agência mais atuante, em razão, de suas competências. As competências da União, como eu disse, que estão previstas na Lei Complementar 140, que vieram, na verdade, definir essas competências e acabar com os conflitos das quais eu estou mencionando desde o início do curso, a Lei Complementar, ela veio fixar normas para a cooperação entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios nas ações administrativas decorrentes da competência comum, a proteção de paisagens naturais, a proteção do meio ambiente, combate à poluição, em qualquer de suas formas. Diz, quando eu falo de ações de cooperação, o artigo 7º da Lei Complementar 140, que são ações administrativas da União, vejam, são ações administrativas da União, quer dizer, quem as fiscalizará será o seu órgão ambiental federal, que é o IBAMA. São ações administrativas da União, formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a política nacional do meio ambiente. Ficou claro, inclusive respondendo a pergunta da minha querida aluna Andressa, por que a estrutura, ou melhor, a estruturação de uma política nacional de meio ambiente é importante para o país? Ora, porque eu defino as competências, eu defino cada um dos órgãos ambientais dentro do seu quadrado de competência. Então, como eu disse, a União caberá formular e executar a política nacional de meio ambiente, exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas administrações, promover ações relacionadas à política nacional de meio ambiente, notem, todas essas questões, elas estão interligadas. Então, Andressa, como você bem perguntou, por que essa estruturação? Qual a importância dessa estruturação? Notem que, quando eu falo da Constituição, quando eu falo da Lei nº 6938, anterior a ela, e a totalmente aprovada, absorvida por ela, legitimada para continuar valendo, e as legislações posteriores, elas tratam sempre de uma integração. Política Nacional de Meio Ambiente, Sistema Nacional de Meio Ambiente, competências dos órgãos administrativos, e eu continuo. Também são ações administrativas da União, promover a integração de programas de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, dos Distritos Federales e dos Municípios. Tem mais. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio à Política Nacional de Meio Ambiente. Notem quantas vezes são repetidas a palavra, ou melhor, a Política Nacional de Meio Ambiente. Quão importante é esta política? Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e gestão ambiental. É o princípio da educação ambiental. É o princípio, até mesmo, da participação popular, que eu falei quando eu tratei da Constituição Federal. Mais. Promover a articulação da Política Nacional de Meio Ambiente, como a de recursos ríticos, desenvolvimento regional, ordenamento territorial e outras. Organizar e manter, com a colaboração dos órgãos da administração pública dos Estados, o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o CINIMA. Eu falei em aulas anteriores. Um dos princípios mais importantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente e da Política Nacional de Meio Ambiente e da própria Constituição é o da publicidade. Quando nós falamos em tornar públicas informações, nós temos o Sistema Nacional de Informações de Meio Ambiente, que é o CINIMA. O professor Paulo Afonso Cleio Machado desenvolveu, em sede de doutorado, o livro mais interessante que trata do Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente. É um livro relativamente exenso, mas muito profundo, que trata de todos esses aspectos que dizem respeito à publicidade das informações relativas ao meio ambiente. Hoje, é facultado, é liberado a qualquer cidadão pesquisar nos sites das agências ambientais federal, estadual e municipais a situação dos processos, sejam seus, sejam de outrem. Porque para que você tenha conhecimento, para que você saiba o que acontece ao seu derredor, no seu município, no seu estado, ou o que a União vem fazendo, vocês se recordam recentemente, até alguns anos, dentro do Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal, do PAC, nós tínhamos acesso, aqueles curiosos, de ir aos sites do governo e saber quais eram as obras que estavam em andamento, quais eram os impactos ambientais que aquelas obras trariam para as suas comunidades, nos arredores, no seu derredor. Então, tudo isso, na verdade, serve para que nós tenhamos uma política nacional integrada, uma política nacional de meio ambiente, eu diria coerente, porque o sistema precisa ser coerente para evitar conflitos. Assim, o fez a Lei Complementar 140, bem-fazer já a Lei Complementar 140, que assim o trouxe. Enfim, inúmeros outros atributos, assim como promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades desenvolvidos em parceria com o Brasil, em países limítrofes, no mar territorial, na plataforma continental, e aqui eu poderia ler mais dezenas de artigos e incisos que estão na Constituição, que estão de competência da União. Enfim, assim eu farei, até para mostrar o que a Lei Complementar deixa a cargo da União, que é o IBAMA, deixa a cargo dos Estados, que são os órgãos seccionais de atuação dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, que integram o CISNAMA, e deixam para o município. Eu vou ler mais, depois eu viro a próxima pergunta que eu tenho aqui na tela. Gostaria de saber quais são os órgãos dos entes federativos mais atuantes na Política Nacional do Meio Ambiente? Ana, essa pergunta, ela é técnica, mas ao mesmo tempo ela é política. Quais são os órgãos mais atuantes dentro da Política Nacional do Meio Ambiente ou quais são os órgãos até os entes federativos? Ana, isso vai depender do tipo de impacto, isso vai depender do domínio a qual esse impacto está vinculado. Eu falo muito da Lei Complementar 140, que definiu quais são as competências ou quais são as atividades administrativas da União, dos Estados e dos Municípios. Em lei complementar, essa que veio resolver grandes problemas, tanto judiciais quanto administrativos, me dizia a respeito à competência. Então, os órgãos mais atuantes, Ana, que eu encontro ou que eu posso dizer para você são aqueles onde os impactos ambientais ou os projetos de infraestrutura ou os empreendimentos ocorrem com maior frequência ou melhor, com maior contundência ao meio ambiente. Então, será tanto mais atuante um órgão ambiental que cuide de florestas dentro da Amazônia legal do que, evidentemente, na capital do Rio de Janeiro ou de São Paulo, por não haver esse tipo de vegetação com tanta abundância como a na Amazônia, assim como a emissão de produtos químicos ou a emissão de resíduos sólidos, perdão, a destinação de resíduos sólidos ou áreas contaminadas, exigirá muito mais a atuação do órgão ambiental responsável por esse tipo de controle no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Paraná, do que no Acre, do que no Piauí ou do que na Bahia. Então, eu diria que os mais atuantes são aqueles órgãos que têm as suas atividades mais condizentes com o seu local de atuação. Sua pergunta poderia ter sido feita no seguinte sentido também. Quais os órgãos que têm trabalhado mais? Eu diria que hoje em dia no Brasil quem tem trabalhado mais são os órgãos federais. Em razão dos programas, dos projetos e da necessidade de infraestrutura, de infraestrutura pela qual nós passamos ao longo dos últimos anos. Nós tivemos, depois do milagre brasileiro da década de 70, em que havia, acreditem, havia um cuidado com a legislação ambiental menos rigoroso, porque nós precisávamos desenvolver. Vocês se recordam, e eu digo isso ao longo das aulas, eu gosto muito de história, eu gosto muito de entender o que aconteceu para dar em sejo à legislação ambiental, o que aconteceu para dar em sejo à legislação como um todo, o porquê dos países e das nações serem formados dessa forma para que hoje eles tenham esse status legislativo, social e econômico. Os Estados Unidos, durante um grande período, pós-guerra, ele construiu estradas, rodovias, os alemães fizeram isso também no pós-guerra, se valendo do exército. O exército tinha uma função que era uma função menos importante no pós-guerra. Então, valendo-se disso, construíram-se estradas de rodagem, construíram-se rodovias, isso desenvolveu o país. Nós tivemos, na década de 70, como eu disse, o milagre brasileiro, obras de infraestrutura, mas que não tem a dimensão das obras atuais, atuais, quando eu falo atuais, são de 10, 15 anos atrás, como nós temos no Brasil hoje. O aporte de investimento que nós tivemos, principalmente no início dos anos 2000, meados dos anos 2005, 2010, teve um impacto enorme. E nós precisamos de infraestrutura. Os mercados emergentes precisam de infraestrutura. Então, hoje em dia, por exemplo, e eu já comentei isso aqui, o trabalho que é acometido ao IBAMA, enquanto Agência Ambiental Federal, enquanto órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente, em razão do tamanho, em razão do volume das obras, coloca o IBAMA numa situação delicada, porque hidrelétricas, estados de rodagem, linhas de transmissão, grandes projetos de portos, aeroportos, essas obras que vieram ao Brasil, vocês se recordam, Copa do Mundo, nós tivemos encontros internacionais nos quais era necessário que a infraestrutura, que os projetos de infraestrutura, eles avultassem, eles viessem à tona. Essa competência, como eu acabei de ler, ela é uma competência da União. A Lei Complementar 140, que trouxe esses vieses, ou melhor, essa definição, esse balizamento das competências, ela veio também indicar uma coisa muito importante no Brasil, que foi o licenciamento ambiental único, ou seja, muitas e muitas vezes nós temos questões ambientais federais em que há ingerência do Estado, até mesmo do município, ou nós temos questões estaduais em que há ingerência do órgão ambiental federal ou municipal. A Lei Complementar veio tornar mais clara a definição de quais seria o órgão ambiental competente para esse tipo de licenciamento. Eu vou voltar à legislação, eu vou voltar à Lei Complementar 140, eu falei das ações administrativas da União e respondendo a sua pergunta, Ana, os órgãos atuantes são todos, mas depende do setor, depende do início da economia que está sendo objeto de estudo. Olha o que diz o artigo 8º da Lei Complementar 140 quando fala das ações administrativas dos Estados. São ações administrativas dos Estados executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental. Mais uma vez, a Política Nacional do Meio Ambiente dando balizamento para a atuação dos Estados. Continuo. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Foi a minha resposta. ao Estado ao Estado compete regular, fiscalizar aquilo que está dentro das suas atribuições constitucionais. Ao Estado compete A, B ou C competências. Isso, então, está dentro do que a Política Nacional do Meio Ambiente deixa o Estado para que ele fiscalize. Formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual do Meio Ambiente. Os Estados também têm suas políticas. Eles têm que regular o que é de interesse regional. A União cabe o interesse nacional, aos Estados o interesse regional e aos municípios o interesse local, o interesse municipal. Continuo. Promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional e estadual de meio ambiente. Notem, nesse caso, que o Estado ou as ações que são deferidas ao Estado devem andar em consonância com a União, com o que são ações da União. Continuo. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionadas à proteção e à gestão ambiental divulgando resultados obtidos. Isso aqui nada mais é do que a aplicação do princípio da publicidade que está na Constituição. É, inclusive, um princípio da administração pública, está lá no artigo 37, quando eu falo em moralidade, publicidade também é um princípio. Nós precisamos, enquanto cidadãos, saber o que acontece nas decisões dos Estados, da União, dos municípios. a nós é conferida esse privilégio. Organizar e manter com a colaboração dos órgãos municipais competentes o Sistema Estadual de Informações sobre o Meio Ambiente. Ora, eu falei do Sistema Nacional de Informações Ambientais, o CINIMA, e falo também que deve haver no âmbito estadual. Prestar informações à União para a formação do CINIMA. Eu continuo falando. Elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual em conformidade com o zoneamento de âmbito nacional e regional. Notem, nesse inciso da Lei Complementar 140, como é importante a atuação conjugada, integrada. Na Constituição, fala-se do parágrafo único em cooperação entre os órgãos e os entes federativos. Ora, a União trabalha dentro das suas competências, os Estados trabalham dentro da sua competência e os municípios também. Mais do que nunca, e por isso eu falo que tão pessejada foi a chegada da Lei Complementar 140, tão comemorada foi por ambientalistas, por empresários, principalmente, pois não haviam mais os conflitos de competência que eram muito comuns. Os tribunais brasileiros encontraram durante anos uma enorme dificuldade em trabalhar com essas questões, porque a eles era deferida a decisão para saber se a competência era em razão do domínio ou em razão do impacto. Ora, eu tenho 9 mil quilômetros de litoral no Brasil. Terreno de marinha é competência da União. Como é que eu vou exigir que a União fiscalize, que a União autue, que a União licencie uma barraca numa orla municipal, porque ela está dentro do terreno de marinha, sendo que a União tem tantos outros atributos a serem realizados dentro da sua competência material, dentro da sua competência de fiscalização. Então, isto era objeto de questionamentos no judiciário. O judiciário não compete analisar isso mais. A tentativa da lei, e eu acho que ela veio de forma muito bem-fazeja, a lei veio para resolver isso, para desafogar o judiciário nessas questões e veio tentar definir as competências. É claro, nós temos problemas muitas vezes em decidir em qual vara ou em qual estado ou em qual comarca manejar uma determinada ação civil, ou seja, uma ação judicial, dar andamento a um processo judicial. Isso faz com que nós tenhamos dúvidas, mas é muito mais claro, é muito mais certo no processo civil do que era no direito ambiental. O que acontece hoje com o direito ambiental é uma quase que certeza de saber quem é competente para o quê. Então, essa legislação, juntamente com as demais, porque vocês notam que a lei complementar é de 2011. A política nacional de meio ambiente é de 81. A Constituição é de 88. As demais leis que tratam até mesmo de infrações administrativas vieram depois. Eu tenho a lei de filmes ambientais de 98. Eu tenho o decreto que veio em 99, revogado pelo decreto de 2008, o 3179, substituído pelo 6514, que tratava de infrações, infrações administrativas, que tratava do processo administrativo. Então, notem, a lei complementar tentou tornar claro, tentou desmistificar, tentou aclarar quais as competências eram atribuídas a cada qual ente federativo deveria participar. Então, eu estou falando da competência das ações administrativas dos estados e olhem que interessante, o artigo 9º da lei complementar 140 fala das ações administrativas dos municípios. Notem que essas ações, elas são muito mais restritas, são muito mais dirigidas aos municípios e vocês vão entender porque todos nós temos, eu digo muito isso em sala de aula, o município é o ente federativo que mais permite a aproximação do cidadão, do munícipe, para, com relação aos seus dirigentes, com relação aos seus secretários, com relação aos seus fiscais, aos seus agentes, lógico, é a menor entidade federativa do país, o município é onde você pode, através da participação popular, até informal, requerer, exigir, protestar, até mesmo reivindicar direitos que vocês, que nós, cidadãos, que nós, munícipes, não temos condições de fazer com tamanho e eficiência no Estado, na União, então, é muito mais difícil você acessar um secretário estadual de meio ambiente do que um secretário municipal, assim como é muito mais difícil o ministro do meio ambiente ser acessado do que o secretário estadual, então, dentro do município, é onde as questões ambientais afloram com muito mais força, com muito mais realidade, nesse espaço, é que as políticas públicas devem ser melhor desenhadas, e essas políticas públicas e essas ações administrativas dos Estados e dos órgãos ambientais têm de ser controlados, nós temos, como eu falei, desde o início desse curso, o princípio da participação popular, está na Constituição, no artigo 5º, quando eu falei de direito humano fundamental, nós temos também o direito de petição, ora, nós podemos peticionar a qualquer ente da federação, é muito comum, para quem trabalha com a advocacia privada, é muito comum, antes de se judicializar, de usar o que o, 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 o que o que a Pelete falava com relação às ondas, ao acesso da justiça, antes de tornar judicial, litigioso um problema, peticione, vá ao órgão ambiental, decida conversar, ou melhor, exija que ele responda, essas facilidades, as leis, com o passar dos anos, e eu diria, com o passar dos últimos 20 anos, tornaram muito mais fácil, muito mais prático, muito mais comum, e muito mais efetiva, a participação popular, e até mesmo, tornou mais eficiente, a aplicação da legislação ambiental. Vamos ao que, ao que cabe, ao que compete, aos municípios, dentro da lei complementar 140. Artigo 9º, da lei complementar 140. São ações administrativas dos municípios, executar e fazer cumprir, as políticas nacional e estadual de meio ambiente, e políticas nacionais relacionadas à proteção do meio ambiente. Ora, é mais um exemplo de integração da política nacional, com a política estadual, com a política municipal. Notem, e eu respondo a duas ou três perguntas anteriores, que vieram a nós, por que a integração, por que a importância de se ter um sistema estruturado? E agora, quais os órgãos mais atuantes? Ora, a estruturação define competências. Quanto mais abaixo, quanto mais a miúde, quanto mais profundo eu for, dentro das definições de competência, mais precisa será a atuação de cada ente federativo. E quando eu tenho essa integração com a política nacional, a política estadual e a política municipal, eu torno clara a atuação do município. O município não pode se imiscuir na competência estadual, assim como o Estado não pode se imiscuir na competência municipal ou federal, salvo se situações de exceção forem existentes ou exigidas. E eu vou falar delas mais à frente. Enfim, continuando a leitura. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Ora, o artigo 30, inciso 1º da Constituição, fala que compete aos municípios assuntos de desinteresse local. Eu acabei de falar, quando trouxe o terreno de marinha, que é de competência da União, e que a União seria a destinada competência para fiscalizar, por exemplo, um quiosque na beira da praia. Ora, o quiosque na beira da praia não é um assunto de interesse local do município. Por que eu envolveria a União, o IBAMA, o ICMB, eu não posso falar dele porque ele é dirigido às unidades de conservação, aos espaços especialmente protegidos. Então, o porquê de eu ter que colocar o que é alocar a competência, da União para tratar de um assunto de interesse local. Ora, diz aqui a lei complementar, exercer a gestão de recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Isso não é interesse local? É polêmico o assunto? É. Os tribunais muitas vezes se deparam com isso. Continuo. Formular e executar a política municipal de meio ambiente. Ora, aos municípios cabe definir essa competência. Cabe definir essa política. Aos municípios e aos administradores municipais, caberá definir o que é importante. Como eu disse, dentro do direito administrativo, o que é mais conveniente, o que é mais oportuno, o que é necessário, o que é exigido. Notem, as manifestações populares que resultam em efeitos práticos, mais eficientes, são aqueles realizados nos municípios. Ora, promover no município a integração de programas e ações de órgãos e entidades de administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental. Continuo. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Organizar e manter o sistema municipal de informações sobre o meio ambiente. Eu falei do Estado, que daria supedânio à União. Eu falei do município, que daria, portanto, supedânio ao Estado. Notem que há uma integração muito forte, muito grande. Isso responde a todas as perguntas que foram feitas ao longo do programa. Responde às minhas perguntas, enquanto dava aulas, de quão importante é ter estruturado uma política nacional de meio ambiente. De quão importante é ter todo este complexo legislativo, legislativo, este complexo legal, de forma estruturada, de forma cadenciada, e que todos os empreendimentos, atividades, sejam licenciados pelos órgãos de competência dentro de suas atribuições, para que o Estado, como eu disse, não intervenha no município ou na União. A União não intervenha no Estado ou no município. Ou que o município não tente licenciar uma atividade nuclear, que é de competência da União. Então, ficam claras as competências. Os instrumentos da política nacional de meio ambiente são diversos. Eu vou tratar mais a miúde. Foi muito bom estar com vocês. E voltamos numa próxima aula. Eu espero que estejam comigo para que continuemos a falar de meio ambiente e do Sistema Nacional de Meio Ambiente, da Política Nacional de Meio Ambiente. Nos vemos na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site dvjustiça.jus.br E você também pode estudar pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente.